Meus amigos, meus irmãos, voltamos com a continuação, como ser cheio do Espírito. Nós tínhamos finalizado a mensagem e agora nós vamos dar aquele exemplo que eu falei que eu ia compartilhar com vocês. Olha, eu tenho aqui atrás uma lousa e eu vou usar essa lousa aqui. E vai ser muito interessante o que nós vamos compartilhar. Deixa eu pegar aqui. Olha, nós vamos dar um exemplo aqui de como ser cheio do Espírito. É um exemplo bem prático e vai ser muito fácil, vai ser algo que vai ficar na nossa mente gravada. Porque aquilo que nós vemos é aquilo que gravamos mais do que quando ouvimos. Muitas vezes ouvimos alguma coisa, ouvimos alguma coisa e esquecemos. Mas aquilo que nos nossos olhos vem é aquilo que vai ficar registrado na nossa mente. E é esse o propósito, que fique na sua mente guardado este exemplo de como ser cheio do Espírito. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu não sei se está dando para ver direito. Não sei se vai dar para ver direito por causa da iluminação. Está dando para ver direito. É como aqui tem outro exemplo e aqui um outro exemplo. Tem um apagador ali. Acabei esquecendo de pegar o apagador. Está dando para ver? A luz está bem na frente. Aqui tem outra figura. Tem três figuras iguais. Tem três figuras iguais. A primeira figura, a segunda e a terceira. Então, a primeira figura. Essas figuras, elas são o copo com água. Ou seja, são, aqui no caso, está vazio. São copos. Faz como se fosse um copo. Então, na primeira imagem, aqui, o copo está vazio. Na primeira imagem, o copo está vazio. Olha, então, tem espaço aqui para alguma coisa entrar. Tem espaço. Na segunda, olha, ele está meio. Ele está com... Na segunda, ele está meio. Deixa eu ver como é certinho aqui. Aqui está pegando o reflexo da luz. Mas está dando para ver. Então, na primeira imagem, o copo está vazio. Na segunda imagem, o copo, essas figuras representam o copo. Como se fosse um copo. Não que é um copo. Pessoal, não que seja um copo. É uma figura representando um copo. Na segunda, o copo está meio. Tem meio. E aqui no terceiro copo, ele está... Estão arrumando o copo aqui. Deixando ele mais meio ovalzinho, redondinho. No terceiro copo aqui, ele está cheio. Olha, aqui em cima, até estaquei aqui, olha. Aqui, olha. Está cheio. Deixa eu pegar aqui, olha. Aqui, olha. E a pergunta é, por que está cheio? Por que está cheio? Primeiro, o vazio, ele tem espaço. Ele tem espaço para algo entrar. O segundo, ele está meio, né? Está meio cheio. Não está totalmente. Ainda, ele está no meio, o segundo copo. Então, ele tem espaço ainda para entrar alguma coisa. E no terceiro, não tem espaço para entrar nenhum elemento. Olha, eu remarquei aqui. Vou ser sincera com vocês. Quando compartilho e gravo essas mensagens, ou assisto, ou leio, é como se o próprio Deus falasse novamente comigo, que eu tenho que praticar mais e mais esses conhecimentos dados por ele. Então, esse daqui é um exemplo, um burro, muitos anos atrás, que eu não lembro exatamente se eu vi num livro, eu não lembro exatamente. Ou ouvi uma mensagem, eu não lembro se eu ouvi alguma mensagem, alguém falando. Então, foi um exemplo que ficou no meu coração, que eu peguei e anotei. E, novamente, o Espírito Santo, ele traz isso no meu coração, e eu estou compartilhando com vocês esse exemplo dos copos. O primeiro está vazio, está em condição a que o copo, ele representa a nossa vida, o nosso corpo, representa nós. Então, nós estamos aqui, o corpo, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. O templo do Espírito, nós somos o templo do Espírito. A casa, nós somos a casa. Então, aqui, essa figura, a casa está vazia, está em perigo. Algo pode entrar. No segundo exemplo, a casa aqui, ela está quase cheia, está pela metade, digamos assim, da presença de Deus, mas tem espaço para alguma coisa entrar. E aqui, ela está cheia da presença de Deus, cheia do Espírito. Não tem espaço para o mal entrar. Não tem. Não tem. Então, esse é um exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Então, quando eu ministro para vocês, eu estou ministrando para mim. Quando eu compartilho com vocês, eu estou compartilhando como se fosse para mim. Eu começo a estudar essas mensagens, eu começo a assistir os vídeos. É como se eu mesma pregasse para mim. E isso é a que eu marquei. Ou seja, as palavras que o Espírito Santo me deu não são minhas. Não é o meu entendimento, mas é o que Deus me deu. Então, quando eu assisto as minhas mensagens, é como se outra pessoa estivesse falando para mim. Não é como se eu estivesse falando. Porque essas palavras não são minhas. Esses entendimentos, conhecimentos não são meus. É Deus que dá. Então, por isso que eu compartilho com vocês. Para edificar você também, edificar sua fé também. Então, isso não é semelhante. Ou seja, o exemplo do copo quando oramos, isso também acontece quando oramos. Isso também é a fase da oração. Quando você começa a orar, a oração é uma prática. Você está praticando, certo? Ou seja, você está falando para Deus que você pode e que você não pode e que só Ele pode. Aqui na oração você começa a orar, buscar a presença de Deus. Aqui você está se esvaziando de você para chegar à terceira fase, para ser cheio de Deus. Você se esvazia de você, mas nós chegamos muitas vezes desse jeito aqui. Vazio. Totalmente vazio. E cheio de nós mesmos, cheio das nossas vontades. E no decorrer da oração, começa a subir a presença de Deus, a unção, começa a encher. E aqui, na terceira fase, estamos cheios do Espírito Santo. Através da oração e da meditação na palavra. Esse é um processo também que acontece na oração. Olha que maravilha. Então, compartilhe com vocês para edificar a sua vida, para edificar a sua fé no nome de Jesus. Então, fica esse exemplo aqui do copo. Vazio tem espaço para alguma coisa entrar. Então, que seja a presença de Deus, que seja a palavra de Deus para entrar dentro de você. Não somente entrar, mas não ficar no meio. Então, Deus não quer que nós venhamos estar vazios, vazio ou meio. Mas sim, cheio. Porque se estivermos meio, alguma coisa de fora pode entrar. Vista é uma festinha lá. Não sei se deu para ver. Alguma coisa de fora pode entrar nesse espaço que está aqui vazio. Então, o copo meio. Mas nós devemos estar nem vazio. X no vazio, X no meio. E um visto aqui, como se fosse ou assim, um ok. Temos que estar cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus. Esse é o exemplo que nós deixamos para edificar a sua vida, para edificar a sua fé no nome de Jesus. Que nós possamos ser cheios da palavra de Deus. Cheios da presença de Deus. Então, isso que em Efésios 5,18 está falando. Não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. No nome de Jesus. Para finalizarmos, eu continuo aqui. Lembro? Deixa eu pegar aqui o versículo que diz. Continuando. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Então, quando estamos cheios da palavra de Deus, da presença de Deus, vai sair dentro de nós aquilo que edifica no nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Para a glória de Deus. E até o próximo mensagens que edificam. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.